Olá pessoal tudo bem com vocês vou fazer hoje nosso passo a passo de crochê este modelo de bico ele é fácil de fazer em poucas carreiras já estará pronto ele é ideal para você utilizar em peças do dia a dia como panos de prato toalhas ou arremate de cortinas e para fazer esta amostra utilizei uma linha com tex 295 e uma agulha 1.75 mm e para começar pegue a linha que vem do novelo e amarre na barra do tecido depois puxe com a agulha e prenda desta forma faça duas correntinhas nessa distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado e agora novamente duas correntinhas nessa distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado assim você deverá fazer por toda a extensão da barra do seu tecido sempre duas correntinhas de espaçamento e um ponto baixo alongado preso a barra do tecido e veja como está ficando até aqui você deverá fazer sempre múltiplos de quatro como estou mostrando e ao final mais um então você deve fazer de quatro em quatro e ao final apenas um caseado sobrando assim esse modelo dará certo em qualquer tamanho de tecido que você tiver então não esqueça é múltiplos de quatro mais um agora faça três correntinhas vire o trabalho de uma de uma laçada e aqui no espaço das correntinhas do primeiro caseado faça dois pontos altos e dela a laçada e trabalhe mais um ponto alto sobre o ponto baixo alongado preso a barra do tecido depois novamente dois pontos altos no espaço das correntinhas dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto baixo alongado preso a barra do tecido esta carreira será somente assim você deverá ir completando estes espaços que ficam preso a barra do tecido com os pontos altos então sempre faça dois pontos altos no espaço das correntinhas como estou mostrando aqui e este ponto alto que fica sobre o ponto baixo alongado preso a barra do tecido faça assim até a ponta da barra do seu tecido e note que aqui estamos pelo lado de trás do tecido então vamos prosseguir faça cinco correntinhas e vire o trabalho este primeiro ponto aqui você descarta e então conta mais dois pontos altos sobre o terceiro trabalho outro ponto alto para formar um pequeno quadrinho faça duas correntinhas conte dois pontos altos de base sobre o terceiro faça um ponto alto e formamos dois quadrinhos agora faça um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base e mais um ponto alto sobre o ponto alto de base e assim já temos um bloco aqui de quatro pontos altos agora faça duas correntinhas de laçada pule dois pontos de base no terceiro faça mais um ponto alto para formar um quadrinho duas correntinhas pule dois pontos sobre o terceiro faça mais um ponto alto e temos dois quadrinhos pontos faça mais um quadrinho desta forma passa duas correntinhas pule dois pontos de base e faça um ponto alto agora preencha um quadro novamente faça um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior até que você tenha um bloco de quatro pontos altos e aqui o bloco já está completo depois faça duas duas correntinhas correntinhas e novamente faça três quadrinhos sempre pulando dois pontos altos de base e sobre o terceiro fazendo um ponto alto assim que o quadrinho é formado aqui já tenho três quadrinhos feitos agora vou fazer mais um bloco de quatro pontos altos agora como é já é no final da nossa carreira repita dois quadrinhos vazios como fizemos no início e agora veja aqui para você não se confundir e no meio da nossa carreira sempre são três quadrinhos vazios e no início e no final são apenas dois quadrinhos assim você deve fazer independente do tamanho do seu tecido e para prosseguir faça quatro correntinhas vire o trabalho veja que estamos do lado de trás de duas laçadas na agulha e aqui neste primeiro quadrinho você irá trabalhar cinco pontos altos duplos em sequência não há espaçamento entre eles de duas laçadas na agulha e dentro deste primeiro quadrinho desta carreira aqui trabalhe cinco pontos altos duplos e veja como ficou até aqui este canto e agora pule o primeiro quadrinho vazio e sobre o primeiro ponto alto do bloco que está fechado de pontos altos faça um ponto baixo baixo e faça agora cinco correntinhas e faça um ponto baixo sobre o último ponto alto deste bloco de pontos fechados que fizemos da carreira anterior formando uma pequena alça de duas laçadas na segunda agulha pule um quadrinho e no segundo trabalhe agora quatro pontos altos duplos em sequência e assim aqui vamos formar um pequeno leque aqui já está pronto agora faça duas correntinhas e para completar o leque trabalhe mais quatro pontos altos duplos ainda dentro deste mesmo espaço assim o outro lado do leque já vai ficando finalizado e agora veja como o leque já se formou e agora sobre o primeiro ponto alto deste bloco fechado da carreira anterior faça um ponto baixo trabalhe novamente cinco correntinhas faça um ponto baixo no último ponto alto deste bloco da carreira anterior de duas laçadas na agulha e no segundo quadrinho da carreira anterior trabalhe novamente os quatro pontos altos duplos para dar início ao próximo leque e agora veja então como esse trabalho é feito esta carreira aqui são quatro correntinhas onde estou mostrando para dar início depois cinco pontos altos duplos prende com um ponto baixo faz cinco correntinhas altos duplos depois duas correntinhas e novamente quatro pontos altos duplos para completar o leque um ponto baixo cinco correntinhas e já repete o mesmo leque assim você deverá fazer ao longo de toda esta carreira quando chegar ao final eu volto para fazer a finalização assim como o início desta carreira aqui aqui já trabalhei cinco pontos altos duplos como fizemos no início então para finalizar faça uma correntinha de duas laçadas na agulha e na terceira correntinha que subiu esta carreira anterior faça um ponto alto duplo duplo e note que aqui fica reto como fica também no início por isso fizemos essa quantidade de pontos agora faça uma correntinha e vire o trabalho aqui neste espaço da correntinha faça mais um ponto baixo agora trabalhe duas correntinhas e já vamos fazer a última carreira do nosso bico de hoje de duas duas laçadas na agulha e dentro desta alça que se formou faça um ponto alto duplo e trabalhe agora três correntinhas e pegue nos fios deste ponto alto duplo que você fez e faça um ponto baixo assim se formará um ponto picô de duas laçadas e faça mais um ponto alto duplo dentro desta alça e sobre ele um ponto picô sempre suba com três correntinhas pegue nos fios do ponto alto duplo que fez e faça um ponto baixo assim o ponto picô já é formado e duas laçadas e faça mais um ponto alto duplo sempre dentro desta alça agora o ponto terceiro ponto picô e mais um ponto alto duplo que agora é o quarto ponto alto duplo para finalizar esta parte faça mais um ponto alto duplo e veja como ficou até aqui e faça duas correntinhas e faça com um ponto baixo no espaço das correntinhas do leque da carreira anterior então veja aqui são sempre cinco pontos altos duplos e entre eles quatro pontos picô com duas correntinhas antes e duas depois prende com um ponto baixo e já vamos repetir esse leque faça duas correntinhas e comece novamente fazer os pontos altos duplos dentro da alça faça o ponto alto duplo e sobre ele o ponto picô três correntinhas pegue nos fios do ponto alto duplo e faça um ponto baixo e agora o terceiro ponto alto duplo e novamente um ponto picô e agora o quarto ponto alto duplo e o último ponto picô deste bico aqui e agora o último ponto alto duplo e veja temos cinco pontos altos duplos e quatro pontos picô agora duas correntinhas e prende com um ponto baixo dentro do leque da carreira anterior duas correntinhas e já pula para a próxima alça veja como tem ficado o trabalho até aqui sempre serão cinco pontos altos duplos quatro pontos picô se sentir necessidade você poderá fazer mais pontos e também adicionar mais pontos picô para que fique uniforme os leques do seu trabalho e para finalizar então faça o último leque trabalhe duas correntinhas e pegue nesta alça que ficou da carreira anterior quando iniciamos esta carreira pegue entre estes pontos e faça dois pontos baixos uma correntinha extra e pode cortar a linha nosso modelo de hoje está finalizado espero que você tenha gostado muito obrigada por nos ter assistido qualquer dúvida deixe nos comentários um abraço e até a próxima